O que é isso? Eu queria um desses Eu vou pausar, eu vou pausar com você Ah, é só no desenho, no tua história Dois É só lançamento Lançamento Em dezembro de 1999 O que é isso? Estou gravando Ele vai machucar o orelha Ele vai machucar o braço 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 Ele vai machucar o braço